Alguns jovens e adultos estão fazendo uma verdadeira fortuna com o método surpreendente para ganhar dinheiro em casa Se você quer entender o que eles estão fazendo para ganhar todo esse dinheiro Então clique no link e assista o vídeo para entender exatamente o que você precisa para ter esses resultados ou até mais E esse programa que o Rabinho odeia, não sei se vocês sabem, mas quando você começa no humor você é open mic né Dentro do stand up comedy, você sabia? Uma curiosidade para você que está assistindo Esses dois vêm aqui, eles vêm goelar todo mundo O Fábio Rabinho foi meu open, eu que dei oportunidade para o Fábio Rabinho conversar no humor E ele dançava axé também, tem esse dado dentro Como assim? Ele era dançarino de axé O Rabinho dançava axé? Eu nunca vi De onde? É verdade É mesmo? Sério? De onde? Ele dançava em um lugar, com um grupo Ai gente, quem tiver vídeo, já tem um voto Não, por favor, cara Eu vou ligar para ele Liga aí, liga aí para perguntar para ele Se ele dançava axé Nem fudendo ele dançava axé O Fábio Rabinho dançava axé É Cara, eu tenho uma foto Não sei, agora eu tenho que pesquisar aí Eu vou ligar para ele Vou lá ao vivo, ao vivo, liga aí Eu vou ligar, pera aí Não, não precisa mandar mensagem, já sai ligando Não, eu mandei minha resposta para outra pessoa Ah, estamos com tempo, Bola Pode mandar aí Manda mais uma O programa é meu Fica o tempo que eu quiser É, seus otários Vai, liga para o Rabinho aí, Bola Bota o microfone aí, Fábio Você dançava axé É onde? Para a gente ver essa vergonha Põe ali Eu sou da prancha Cuidado do tomara Eu vou te ver, gato Imagino ele Aumenta, aumenta Fica na carteira Estou nervoso Está no máximo Não, não Alô Eu achei que Eu achei que Acho que é em cima, não Não, embaixo Não sei Alô Alô Ele não quer atender o Bola É Caraca Ele vai falar que está ocupado Galera, bota aí na rede social do Rabinho Atende o telefone do Bola Atende o Bola Atende o Bola Ih, você está nervoso Ih A chamada está sendo encaminhada agora É, aí que a gente vê a moral Melhor WhatsApp? É bem melhor Boa, mas vê no YouTube Você acha Rabinho dançando Ah, não deve ter No YouTube Mentira Será que tem Rabinho dançando axé? Nem fodendo Você sabe que o Rabinho já foi magro, né? Eu tenho foto dele Não, ele não está gordo Não Ele é gostoso Ele é gostoso Não está? Não, o gordo sou eu Você não viu então como ele era Então ele era um palito Ele tem uma barriguinha, eu acho Corpo de marido Não, ele era bem magro Tem fotos Não vai, tem medo de estar fazendo alguma coisa Não pode Cagando Será que ele está transando? Até parece, ele é cajado Ele era o Daniel Saboia Não, não, ele era o Daniel Saboia Daniel Saboia O Valsinho que gravou com eles Rabinho não achei a moa, não, mentira Nossa Não tem o vídeo? Não achei Passa para o Rafa e põe aqui na tela Não tem, não achei Se achar aí Ele era dançarino de axé Pô, sabe quem deve ter? Não Isso eu não sabia Liga para o Vitor Sarro O Vitor Sarro, será que sabe dessa história? Ah, o Vitor sim é dançarino É Vitor Sarro Peraí, deixa eu ligar para o Vitor Sarro O Vitor Dançarino Peraí Pô, Rabinho Quer mandar uma mensagem para ele? Eu sou o cara mais fã do mundo Porque o Vitor Sarro dança para caralho Já caiu um pouco Vitor Sarro é foda Ele dança Vitor Sarro é dançarino E como ele dançarina, ele pode responder Peraí, deixa eu ligar para o Vitor Sarro aqui Mano, que isso Peraí Você boelou bonito agora Não, mas foi ele Eu? Eu não Fala, carica Beleza, velho Beleza, meu mano Vocês estão ouvindo bem? Peraí, deixa eu ver aqui Peraí, se eu mentir É embaixo, carioca Tá baixo? Tudo bem? Vivo Tô vivo Estamos ao vivo, irmão Tudo bom? Tudo bem O Sarro Eu tô aqui com a Sil E com o Diego Beck Ao vivo E a Sil Esteves acabou de falar Que o Fábio Rabin Era dançarino De axé Procede a informação O Fábio Rabin Não, nunca Mas o Fábio Rabin É canhoto das duas pernas O Vitor O Sarro Oi, a Sil Sim Não quero deixar claro Que não fui eu que falei, não Foi o Diego, tá? Foi o Diego Beck Que falou Impossível O Fábio é canhoto Das duas pernas E parece que tá investado Não, ela disse que ele dançava No clube Não fui eu não Foi ele Ele inventou Ele inventou agora Você caiu na dele Nós caímos na dele Ai, nós caímos na dele Estamos ligando pra todo mundo Tá bom Então desculpa, Vitor Ô, Vitor Vem cá Vem cá com a gente Vem cá com a gente Aonde? Abraço O Sarro Desculpa te encher o saco aí Tá maluco Você tem carta branca Pra me ligar a hora que quiser E a irmã gorda Tem que ser mentiroso Eu falo umas verdades pra vocês Vocês não acreditam Agora vocês querem entrar no assunto do boquete? Eu não vou acreditar em nada que você falou Acredita, acredita vai nele Acredita vai Eu não vou acreditar em nada que você falou Não, mas é do boquete Você vê aqui, tudo aquilo que você falou Eu tenho vídeo Só tô deixando Que mentira Tem vídeo Me passa, por favor Caralho Como assim me passa, por favor Pra eu ver, Kaki Ver Eu nunca vi um invertido Tá bom, eu vou Calma Calma Espera aí, gente Eu assisti a menina sentando no colo dele ontem A Ana Paula Sério? Não, que sentou Sentou Quem é a Ana Paula? A Ana Paula Renault Ah, é A Ana Paula Renault É que ela achou que era um câmbio Achou Câmbio do Clio Mas às vezes o câmbio é pequeno, né, Paula? É, você tem razão Eu não é O dele é automático Às vezes o câmbio é Automático Não funciona Você engata com só uma tal e vai embora Mas vai, né? Mas vai, mas vai Importante aí Importante aí Tem toda a razão